Queria saudar o Cláudio Baraçal, a toda a equipe do programa Alta Qualidade, agradecer por mais esse convite. Nós estamos aqui na multimagem da Julio Conceição 296 e vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores através do contato arroba programaaltaqualidade.com.br A Fernanda Barros, do Campo Grande, em Santos, quer saber Meu intestino não funciona com regularidade, fico até dois dias sem ir ao banheiro. Preciso de tratamento, doutor? Qual exame devo fazer para saber se está tudo em ordem? Fernanda, olha, é comum em mulheres uma alteração do hábito intestinal. Às vezes não tem nenhum tipo de patologia associada. Pode ser simplesmente uma característica familiar sua e sem nenhum problema orgânico. E um dos exames a serem feitos é o chamado trânsito intestinal. Através desse exame, você identifica eventuais patologias no sistema digestório, incluindo esôfago, estômago, duodeno e o intestino delgado. A Benedita Maria Cunha, do Marapé, em Santos, quer saber Meu médico disse que meu intestino é preguiçoso. O que é isso, doutor? Benedita, olha, intestino preguiçoso, na verdade, é uma linguagem popular para dizer que o teu intestino não funciona bem. Ou seja, que ele demora mais do que um dia, seria dois, três, quatro, cinco, uma semana para que ele funcione direito. E isso tem a ver com um monte de causas, pode ser desde causas genéticas até causas orgânicas, passando pelo aspecto funcional. O Marcos Roberto Leme, do Catiapuã, em São Vicente, pergunta Marcos, é difícil assim falar sem analisá-lo, sem fazer um exame clínico em você. Mas não raramente isso que acontece à noite são gases, e esses gases têm várias origens. É importante que você analise qual o tipo de alimentação que você tem, quanto você come à noite. O importante, realmente, é ter uma avaliação do médico para que ele possa, dentro desse contexto, saber se tem algum problema orgânico e, consequentemente, fazer os exames adequados. A Valéria Cristina Ramos, do Gonzaga, em Santos, pergunta Preciso fazer um exame de intestino e não tenho plano de saúde. Como devo proceder, doutor? Valéria, olha, nesse momento, a única alternativa seria o SUS, né, através das unidades de saúde da nossa região. Não sei se você é exatamente da cidade de Santos, mas seria uma oportunidade. E eu queria, primeiro, agradecer a presença do ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, que é candidato a deputado federal pelo PSDB. E eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar para o Papa qual é a proposição dele em termos de área da saúde para a região da Baixada Santista. Bom, primeiro, eu queria agradecer a todos, agradecer o doutor Clemente, agradecer a pergunta e a oportunidade de falar sobre esse tema, saúde. Tema mais importante na vida das pessoas hoje no Brasil inteiro. Durante os oito anos, Clemente, que eu fui prefeito de Santos, a saúde avançou muito aqui, né, nós fizemos várias, tivemos várias iniciativas que fortaleceram o sistema de saúde da cidade. Nós criamos programas que são referências regionais hoje, como o Programa de Saúde Auditiva, criamos o Centro de Diagnóstico, que também atende a toda a região. Avançamos muito na rede básica, na atenção básica, no Programa de Saúde da Família, que trata muito a prevenção. Agora, constatei também durante esse período, você sabe bem disso, que apesar da boa estrutura dos serviços em Santos, de saúde pública, com a Santa Casa, que também é parceira, com a Beneficência Portuguesa, que também é parceira, nós temos uma sobrecarga de atendimentos de toda a região sobre o sistema de Santos. Essa sobrecarga acaba, inclusive, prejudicando qualidade e tempo de atendimento, que provavelmente seja o problema da Valéria. Quer dizer, o tempo entre a necessidade e a efetiva marcação de uma consulta ou de um exame. A solução para a Baixada Santista é fortalecermos uma rede regional. Nós não temos hoje, infelizmente, uma rede de saúde regional estruturada e organizada. Então, a organização do sistema passa pela criação de um novo hospital ou a recuperação do Hospital São José, oferecendo hospital geral em quantidade e qualidade suficiente para atender aquela demanda local. Passa também pela ampliação do Hospital de Itanhaém, porque o Hospital de Itanhaém é regional, ele tem uma missão e uma função regional para atender, pelo menos, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. E fortalecermos também o serviço de saúde hospitalar em Guarujá, através do Hospital Santo Amaro. Não é impossível, porque várias regiões do interior de São Paulo, que você conhece tão bem, Clemente, já tem serviços de saúde via SUS muito bem estruturados. Mesmo a capital, nós temos hoje, com todo o volume de pessoas que residem na capital e na Grande São Paulo, nós temos serviços melhor organizados na Grande São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, do que temos hoje, infelizmente, na Baixada Santista. Isso exige trabalho sério, compromisso. E esse compromisso eu quero assumir com a população da Baixada Santista. Papo, então gostaria realmente de agradecer a resposta a essa pergunta da Valéria. Obrigado e até uma próxima oportunidade.